O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI-PAPA e no SESC-Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao RDTV. Hoje eu estou aqui com Felipe Duarte, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, que começou recente, há um mês. Felipe, como que foi essa história de ir para a balada, postar uma foto antes e de repente viralizar? Conta aí para a gente. Então, assim, aconteceu que eu postei uma foto nas redes sociais, né? Através do meu Instagram. E aí, quando eu acordei de manhã, fui ver, meu engajamento estava lá em cima, né? Fui ver as curtidas, comentários, 3 mil compartilhamentos. Graças a Deus, agradecer primeiramente a Deus e vocês pelo convite. E o meu público, né? Que hoje está crescendo cada dia mais. E aquele que me levantaram foi 3 mil compartilhamentos, falando que eu parecia o boneco Ken. Então, eu fui ver, né? Eu fui aprofundar, estudar mais quem era o Ken. E eu fui conhecer a história, né? E eu falei, então tá, apareço. Fui me aprofundando e falei, então vou levar um algo diferente. Vou mostrar para o público que eu não preciso usar cirurgias plásticas, né? Intervenções cirúrgicas, que nem abusar de estética. E vim mostrar o poder da make, né? Através das transformações, o natural, né? E foi assim que começou. Postei a foto, viralizou e um dos maiores jornais foi o Jornal Rio, que meu rosto estava estampado lá. E o que representa para você esse título de Ken humano, né? Que você ainda está pleiteando, como que você se sente? Já é seu? Como está isso? É, por enquanto, quem tem o título nacional é aquele apresentador, né? Que é da Rede TV, que é o Maurício. Aí ele deu uma entrevista para a Rede Record, onde ele falou que não quer mais ser o Ken, né? Ele está deixando o Ken de lado e voltando a ser o Maurício dia a dia. Eu entendi porque hoje, no meu trabalho natural da transformações, a make é muito difícil, né? É um personagem muito forte. Você fala de uma beleza exuberante. Eu fico contente de estar sendo representado. E porque, né? Vamos dizer que eu me acho um pouquinho. Porque o Ken é uma beleza da perfeição no mundo estética. Todo mundo quer se parecer com ele, com a sua companheira Barbie, né? E isso não tem erro nenhum. São belezas exuberantes, né? No mundo da estética. Então, para ele está sendo muito difícil. Ele está largando o Ken. Então, até certo momento, ele tem o título, né? Até ontem, vamos dizer assim, que parecia mais com o boneco Ken, era o Celso Setembanes, que faleceu em 2015, né? E teve até uma briga entre eles, né? Então, assim, eu não vim competir com ninguém. Eu vim mostrar o natural, né? Deixar um exemplo aí também da ex-ganhadora do BBB, a Juliette. Que ela normal era uma coisa e com maquiagem já era outra mulher, né? Então, para você ver o poder da maquiagem, que você transforma em quem você quer, né? Foi uma menina num programa da Eliana, no SBT, onde mesmo ela mostra o poder da maquiagem. Ela se transformou na própria apresentadora, a Eliana, né? Então, assim, você pode estar se transformando em quem você quer usando apenas maquiagem. Não está usando e abusando de cirurgias, né? E mostrar o meu diferencial. E eu fico feliz de estar representando essa beleza exuberante mundialmente, que ele é conhecido mundialmente, né? A maquiagem te empodera? Como você sente essa relação com a maquiagem? Você se sente mais forte quando você está em quem? Sim. Aqui, eu estou falando com você, é o quê, né? O Felipe eu não conheço. Ele sai de cena. É um personagem muito forte, né? Quando eu me maquio e me transformo, parece que o Felipe sai do corpo, ele está descansando e entra o personagem, né? Chegar em casa, eu tento voltar ao normal para lavar o rosto, tirar a maquiagem, parece que eu volto ao normal. Eu gosto de ser eu no dia a dia. Até porque eu tenho minha barba, eu gosto de usar minha barba. E eu não quero levantar de manhã e olhar no espelho e ver o quem, né? Eu quero ser o quem em momentos especiais como hoje, né? Que me transformaram no que eu quero. E assim, porque eu gosto de ser eu no dia a dia mesmo. E quem é o Felipe no dia a dia? Quem é essa pessoa aí? Ele é uma pessoa brincalhona, né? Ele gosta de gravar vídeo, digital influencer. Está aí mesmo, se você pode estar acompanhando no Instagram lá, vários vídeos de criatividade, né? Interagindo com o público. E assim, ele é o dia a dia. Ele gosta de ser ele, usar a barba dele, estudar, que é o dia inteiro estudando também. Ken, então já que você falou que você está em Ken, né? Hoje. Quando a gente para para olhar hoje a marca Barbie, né? A gente percebe que ela passou por uma transformação, assim, ao longo dos últimos anos, né? Principalmente com representatividade de algumas minorias. Hoje é muito comum encontrar uma Barbie preta do cabelo crespo, né? Por exemplo. Você pretende utilizar essa plataforma para dar voz a alguma minoria também? Você pretende utilizar esse espaço artístico para um meio político também? Como você vê isso? Olha, eu nunca pensei em fama, né? Assim aconteceu agora recentemente. Graças a Deus as portas estão abrindo, muitas pessoas estão interessadas para vir conhecer o novo Ken, né? Que é interessante. Todo mundo atualmente a gente conhece como que eles usam, né? Cirurgias para aparecer o tal. Eu não. Eu vim trazer um pouco do natural, totalmente a transformação que é a maquiagem. E é algo chamativo, né? Nossa, ele parece com o Ken somente com maquiagem? Porque a maioria que até hoje tem é apenas intervenções cirúrgicas, né? Inclusive o Rodrigo Alves, né? Que hoje ele é a Barbie, ele fez a transição de gênero. E até ontem ele era o Ken, hoje ele é a Barbie. E assim, você que quer se parecer com o tal, com algum personagem, você tem uma vocação, você tem um carinho imenso, né? Eu não tinha um carinho para nenhum para o Ken, né? Hoje eu já pesquisei e já fui para o mais profundo. E eu vi que eu fico feliz se as pessoas me compararem, porque eu acho que é muito perfeito, né? No mundo aí mesmo da estética. Então, assim, tem a Barbie morena hoje? Tem, né? A pessoa, ah, eu sou negra, eu tenho cabelo black, eu posso parecer a Barbie? Se você faz uma maquiagem perfeita, se você alisa o cabelo, e se você tem na fábrica hoje da produtora da Barbie, tem bonecas morenas, né? Até porque acabou hoje em dia o preconceito, né? Existem algumas pessoas que sempre vão te criticar em tudo que você fizer. Mas eu deixo aí para você que não use e abuse das cirurgias, porque mais tarde pode te trazer complicações de vida, né? Entendi. Felipe, você é carioca, veio de uma cidade pequena do Rio de Janeiro. Sou cidade grande. Cidade grande, né? Do Rio. Como que é, assim, essa aceitação lá de Diamantino, né? Uma cidade pequena, com um perfil, assim, cristão, né? As pessoas compreendem a sua personagem lá no município. Como que está sendo a sua relação? Olha, graças a Deus eu nunca fui alvo de preconceito, né? Eu sempre lidei o respeito para a sociedade, para quem me acompanha, e também eu querei o respeito em troca. Claro que crítica sempre vai haver. E lá, quando foi postado, eu saí em Diamantino News, eu saí na Record TV local de Diamantino, e muitas críticas tiveram. Nossa, ele está usando e abusando de cirurgias? Meu Deus, para que isso? Então, eu achei engraçado, né? As pessoas acharem que eu estou fazendo cirurgia. Então, quer dizer que o meu trabalho na make está sendo perfeito, somente manual. Então, assim, a crítica sempre vai haver. Na verdade, as pessoas nunca querem ver você melhor do que elas, né? Se você fracassa no caminho, elas vão comemorar com você, junto com você, né? Então, eu não ligo para a crítica. Você vai me criticar, vai entrar aqui, sair aqui, e minha vida só prospera e anda, né? Você mencionou que sua família é de militares, né? Como é a relação, assim, do Ken com a sua família? Então, inclusive, eles gostam, gostaram, né? Me apoia, a Super me apoia. E o meu tio, que é do Batalhão do Bop, é um pouco de sarro, né? A galera gosta de zoar todo mundo, né? Entre eles lá, agora, se souber que o sobrinho é o novo Ken, fica aquela brincadeira entre eles, né? Mas aí, eu sou assim. Como eu sou uma pessoa, figura pública, fala bem, eu falo mal, mas fala de mim, né? E agora, quais são os seus próximos planos? Aí, você comentou que vai voltar ao Rio de Janeiro, tem uma pretensão de aparecer nacionalmente, né? Quais são os seus próximos passos aí para a gente? Então, os meus próximos passos é estar agregando mais nessa carreira chique, me aprofundando mais, parecendo mais, né? Mais próximo, se miliar ao Ken. E, vamos ver, eu tenho que se miliar, porque eu tive que abandonar minha carreira profissional, que é o dom que Deus me deu, né? De cuidar do próximo, né? Que é a enfermagem, né? Então, aí, eu estou aí no meio artístico, se bombar, bombou, se não bombar também, não vai me fazer nada, porque diploma eu tenho. Então, aí, a gente vai, vou ter que realmente voltar para a minha profissão e cuidar do próximo, que é o amor que eu tenho de cuidar. Você acredita que não tem nada a perder? Não, não tenho, né? Entendi. Pode falar um pouquinho sobre a sua atuação como técnico de enfermagem, né? Você foi socorrista, né? Sim, sim. Como que foi a sua carreira? Eu tenho curso, eu sou formado na urgência e emergência, eu tenho curso pela rede SAMU, né? Então, eu cheguei, estou atuando, também sou bombeiro profissional civil, toda a área voltada para a área da saúde, eu tenho, né? Então, bem dizer, eu acho que ninguém morre no meu plantão quando você é bem estudado. Então, assim, eu tive que abandonar um pouco, hoje, pouco tempo, fez o mês dessa carreira artística, então, eu tive que abandonar um pouquinho de lado, né? Dói um pouquinho, porque a gente que é da área da enfermagem, a gente trabalha porque gosta, porque pagar muito, a gente não ganha nada. Então, é o dom que Deus mesmo dá para a gente. Eu tive que abandonar para poder estar agora seguindo essa carreira X e ver o que vai dar, né? A gente tem vivido momentos muito difíceis, né? Com a pandemia, é muito difícil, é muito provável que muitas pessoas que estejam nos assistindo tenham perdido, né? Alguém próximo, e você é uma pessoa da área da saúde. Qual a importância da arte nesse momento tão difícil assim que a gente tem passado? Olha, a importância é a pessoa se auto-se policiar, né? Ter a consciência no seu devido lugar, na sua mente, e você achar que você não pode prejudicar o próximo, né? Porque a arte, na verdade, ela está ligada ao nosso cotidiano, ela nunca vai sair presente no nosso cotidiano. Tudo que você faz hoje é uma arte, né? Então, tudo que envolve hoje é Deus que deu sabedoria a nós, seres humanos, né? Então, se você está desenhando, se você pegou um lápis, se você está bebendo uma água, é uma arte que você está praticando, é um movimento que você está praticando, né? Então, assim, eu deixo uma mensagem para as pessoas ter mais amor no coração, né? Se não fosse a gente, por vocês, da área, né? Já está difícil com a gente que está com a linha de frente, imagine para vocês que não têm consciência, está extrapolando. Não faça isso, né? Então, vamos ter consciência aí. A arte é também um ato político, né, Felipe? Eu vi que você compartilhou nas suas redes sociais a morte recente do Paulo Gustavo, né? E ele dizia muito que o riso, ele é uma forma de resistência, né? Exatamente. E você propõe um pouco disso também nas suas redes sociais, né? O riso, né? O entretenimento, né? Sim, eu trago tudo um pouquinho, né? Entendi. Você pretende continuar fazendo isso, levando arte e riso para os seus seguidores, para as pessoas que... Eu gosto de misturar tudo um pouquinho, um pouquinho da enfermagem, um pouquinho do humor, né? O Paulo Gustavo é um exemplo, né? Para a gente aí, que fica um exemplo de alegria. Ele tinha o amor pelo próximo, tanto que antes dele partir, ele doou não sei quantos milhões aí para as instituições. Então, ele pensava no próximo, né? Então, se o mundo hoje tivesse mais amor às pessoas, talvez esse vírus não tinha nem surgido, né? Bem dizer assim, porque eu acredito muito em Deus e a gente tem que parar para pensar e saber assimilar uma coisa com a outra. O vírus, né? A sua inteligência, né? Então, vamos ter mais amor ao próximo e a gente, com alegria, contagiar o público aí. Felipe, quem são as pessoas que te acompanham, te assistem? Assim, você conseguiu identificar já um perfil dos seus seguidores, um padrão, são mais mulheres, são jovens, são crianças? Olha, o público é mais mulheres, né? Mais mulheres. Eu acho que na minha estatística lá do engajamento, 58% é mulher e 40% é homem. Criança não me segue. Deve ser 5%, né? Então, eu tenho muitos contatos com famosos, eu tenho fotos, né? Eu, antes de eu ser o que eu sou, eu já ralei muito da minha vida, inclusive já limpei chão de shopping, né? Eu trabalhava em shopping e eu trabalhei numa rede de lanchonetes, que é o McDonald's. E eu atendi muitos artistas, atendi Perla, atendi o Amin Kaden, o Amin Kader, você tem contato com o da Record. E, assim, muitos artistas, né? Relacionado ao mês do orgulho LGBTQIA+, né? Que é o mês que a gente está vivenciando hoje, né? Como eu mencionei, o Ken é uma figura hoje que também é um pouco controversa, né? Com relação à sua sexualidade. Em 93, por exemplo, a fabricadora até descontinuou uma linha do Ken, porque as pessoas estavam associando a cultura gay, né? Como você pretende utilizar essa plataforma que você está para falar com o seu público sobre esse movimento LGBTQIA+, ou não? Você pretende traçar uma linha ali para se distanciar desse perfil? Olha, eu não vou nem prolongar a sua pergunta, porque isso é uma coisa que não se discute, né? A religião, política e a opção sexual, né? É como eu falei da crítica no início, porque o Ken, ele é visto como sustentado pela Barbie, ele é visto como gay, né? Por ser um rapaz muito... Então, se você é bonito e você é bem vestido, você vai ser gay para a sociedade, né? Então, você começou, vou ter só a abreviar, se duas mulheres andam de mão dada hoje na sociedade, o povo vai julgar que são amigas. É normal. Dois homens andando de mão dada, ele é homossexual. Então, assim, é coisas que não tem como se miliar, né? E, assim, o Ken, ele... A história que criou ele, a sua produtora, ele é companheiro de Barbie, ou seja, ele é o marido da Barbie. Mas muitos criticam, falam que ele é gay, que ele é sustentado pela Barbie, né? Não, gente, os dois é famoso, os dois tem nome, né? Marido e mulher, a história fala. Mas a sociedade sempre vai te criticar em tudo que você faz. Você fazendo o bem, você fazendo o... O errado, né? O certo ou o errado. O bem e o mal. Então, assim, não tem como discutir essas questões, né? De assuntos fortes, que é a classe LGBT. É cada um com a sua vida, é cada um com a vida, né? E que Deus tome conta aí. Felipe, muito boa sorte aí na sua carreira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você gostaria de deixar algum recado para quem nos acompanha? Assim, eu primeiramente agradecer a Deus, né? E, segundamente, você, Felipe, e toda a sua equipe, né? Da RD News. Agradecer a toda a equipe aqui. Por esse dia. E é uma mensagem que eu deixo, né? Para você que quer algo, almeja o seu alvo, vai em busca, não liga para a crítica, porque sempre no caminho você vai ter pedras para você tropeçar, pedras que eu falo que são as pessoas para te criticar. Você passa por cima da crítica, porque onde para chegar até hoje, eu tive que passar por cima de muitas coisas. e aquele ditado popular, você tem que engolir muito sapo para chegar onde você quer chegar, né? Então, se você tem um sonho, volte ao sonhar, porque só Deus pode realizar, bota Deus na frente, tudo vai dar certo. Tem algo que eu não tenha te perguntado que você queira falar? Acho que não, só isso mesmo. Deixa o Instagram, né? Por favor. Deixa o meu Instagram aí para vocês. É Felipe Tavares, né? Não tenho Tavares no meu sobrenome, meu sobrenome é Duarte, mas o Tavares é do meu avô, que está a família italiana, eu acho bonito o Tavares. Então, eu tenho muitos anos, há mais de 15 anos o meu nome, todo mundo me conhece pelo Tavares, né? É Felipe, PH, né? PH e Tavares com dois S no final, tá? O Instagram. Tá certo. Então é isso, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, siga-nos nas redes sociais, no YouTube. Até a próxima. E aí